Olá, voltamos com outras notícias do governo federal. O ministro da justiça José Eduardo Cardoso anuncia dentro de instantes na sede da Polícia Rodoviária Federal aqui em Brasília os números finais da operação Carnaval 2016. Ao vivo a repórter Paola de Horta tem as informações. Paola. Olá, bom dia. O ministro da justiça José Eduardo Cardoso apresenta daqui a pouco os resultados da operação Carnaval 2016 da Polícia Rodoviária Federal. A entrevista coletiva acontece no Centro Nacional de Comando e Controle que fica no complexo da sede da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal já havia apresentado um balanço parcial da operação Carnaval deste ano. Os dados mostravam uma redução de 48% no número de acidentes nas rodovias federais durante o Carnaval 2016. Da última sexta-feira dia 5 até essa terça-feira dia 9 foram registrados 1.429 acidentes. 94 pessoas morreram e 1.415 ficaram feridas. Jaime. Paola, obrigado pelas informações, bom trabalho e o ministro da saúde, Marcelo Castro anunciou nesta quinta-feira uma parceria com a universidade norte-americana para desenvolver uma vacina contra o vírus Zika. Ele destacou o trabalho realizado pelo Brasil para mobilizar a comunidade internacional no combate à doença. Nós tivemos uma reunião com todos os ministros de 14 países porque o Zika hoje é uma questão de interesse internacional, não é só nacional, discutindo todos os problemas que eles estão passando e aqui no Brasil nós temos desde o primeiro instante adotado esse critério de absoluta e total transparência. Todas as informações que chegam no ministério nós passamos para a imprensa nacional, internacional, passamos para o CDC que é o centro de prevenção e controle de doenças transmissíveis dos Estados Unidos, passamos para a Organização Pan-Americana de Saúde e passamos para a Organização Mundial de Saúde. Inclusive agora no dia 23 e 24 estará aqui no Brasil a convite nosso a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, a Margareth Chan, que ela vem exatamente em nome da Organização Mundial de Saúde acompanhar e ver aquilo que nós estamos realizando no Brasil. O ministro da defesa anunciou os detalhes do dia de mobilização nacional para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Aldo Rebelo destacou a importância da participação de todos os brasileiros na ação para eliminar os focos do transmissor da dengue, chikungunha e zika. A etapa do dia 13 é para mobilizar a população porque mais de alguns chegam a falar em três quintos dos casos da doença provocada pelo mosquito tem origem dentro da casa das pessoas. Ou seja, não adianta apenas o poder público se encarregar de limpar as áreas públicas, sejam imóveis, praças, logradouros públicos. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa. Para o secretário de defesa civil é importante que após o dia nacional de mobilização contra o Aedes aegypti, a população dê continuidade ao trabalho de combate ao mosquito para que a operação seja bem sucedida. É necessário que o Brasil reduza o nível de infestação para menos de 1% por cada 100 imóveis visitados, que é o nível considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde. E todos têm que estar engajados nessa luta, não só conhecendo, mas principalmente executando as tarefas. Uma vez por semana limpe a sua casa, cuide se não há um criador propício, mas tem que ser semanal porque é o ciclo mosquito. Não adianta eu fazer na primeira semana e depois passar três semanas sem fazer nada e poderá aparecer um foco e nascer em três gerações mosquito, uma a cada sete dias. Confira agora como vai estar distribuído o contingente das Forças Armadas no dia de mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti. A mobilização será em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Na região norte vão ser mais de 28 mil militares. No nordeste, um número parecido, 28 mil e 600 homens e mulheres. Pernambuco receberá o maior número, 9 mil. Na região centro-oeste, a ação vai contar com 35 mil integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os quatro estados do sudeste receberão o maior contingente. Serão mais de 104 mil militares, 71 mil só no Rio de Janeiro. E no sul do país, a tropa será de 28 mil e 300 integrantes das Forças Armadas. Todos com uma missão, combater o mosquito Aedes aegypti. E numa entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas pelo governo federal para enfrentar a crise econômica. Segundo ele, a presidenta Dilma Rousseff trabalha para garantir a retomada do crescimento, mas sem comprometer as conquistas sociais. O Brasil está fazendo a lição de casa. O governo da presidenta Dilma vai continuar avançando na sua política de austeridade fiscal, mas também vai continuar avançando nas medidas de retomada do crescimento econômico, de geração de empregos. Nós vamos continuar trabalhando firmemente para que o Brasil retome o desenvolvimento econômico com justiça social. Mesmo toda a política de austeridade fiscal, ela tem preservado os nossos programas sociais, tem preservado as políticas de inclusão social. Portanto, nós reconhecemos as dificuldades internas, reconhecemos a crise econômica internacional, mas a presidenta Dilma tem ordenado a área econômica, a área do desenvolvimento, tanto desenvolvimento agroindustrial como desenvolvimento de comércio e indústria, para que essas áreas possam imediatamente colocar em prática as medidas e nós começarmos a reaquecer de forma muito responsável a nossa economia. A entrevista completa com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, se acompanha aqui na NBR logo após a transmissão ao vivo do balanço da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouco às 11 da manhã. E não deixe de participar amanhã do Dia de Mobilização Nacional para o Combate ao Aedes aegypti. Durante todo o sábado, ao longo da programação, a TV NBR vai mostrar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika. Nós voltamos daqui a pouco com outras notícias do Poder Executivo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.